Jesus apresenta-se como o Salvador, o Messias, mas ele não queria ser entendido como um salvador humano. Como é interessante isso, né? Tem pessoas que às vezes necessitam de titulações para poder se identificar, talvez se sentem mais cômodas, mais autoritárias. Mas, Jesus fazia a escola contrária, para ser o maior, para ser o primeiro, seja aquele que discretamente passa na vida de todas as pessoas. É uma grande lição. Sermos apresentados não pelas titulações que temos ou as conquistas feitas, mas apenas e de maneira muito profunda, por sermos filhos de Deus. Que lindo isso. Entrarmos no coração humano, tentar transformar a vida humana a partir deste exemplo que o próprio Cristo nos deixou. Deus abençoe você.